Abertura 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 Se esperança do amanhecer Contra o tempo correr Na morte vem a noite mas não vou me render Eu vou sobreviver Dying Light Se esperança no amanhecer Contra o tempo correr Na morte vem a noite mas não vou me render Eu vou sobreviver Dying Light Se esperança do amanhecer Então eu sigo, lutando por suplementos Ou só o que eu digo, no rádio não perca tempo Com muitas missões vou trabalhando disfarçado Fazendo parkour em carros, muros e telhados Silêncio e muita calma Viu um barulho e já era a sua alma A paz nessa cidade é só uma ilusão Então me cuidado ao lidar com alguma facção Confiança, nem sempre se consegue Pois isso aqui ficou, tipo The Walking Dead Aos poucos vou sabendo se estou do lado certo Além de mortos vivos, preciso ficar esperto Se quiser ver as estrelas, pode ser a sua morte Boa noite, boa noite, boa sorte Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver Dying Light, esperança no amanhecer Contra o tempo correr A morte vem a noite, mas não vou me render Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver Dying Light, esperança no amanhecer Contra o tempo correr A morte vem a noite, mas não vou me render Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver Dying Light, esperança no amanhecer A pouca humanidade que tem está em guerra A noite vai cair e não sei o que me espera Se quiser ver as estrelas, pode ser a sua morte Boa noite, boa noite, boa sorte A pouca humanidade que tem está em guerra A noite vai cair e não sei o que me espera Se quiser ver as estrelas, pode ser a sua morte Boa noite, boa noite, boa sorte Ei, contra o tempo correr A morte vem a noite, mas não vou me render Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver Dying Light, esperança no amanhecer Ei, contra o tempo correr A morte vem a noite, mas não vou me render Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver Night, night, sem esperança no amanhecer Yeah, Played House Tamo junto, mais uma vez Eu vou continuar e nada pode me parar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Tamo junto, vamo lá Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like, compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Tchau, tchau Tchau, tchau